Simplesmente aconteceu Não tem mais você e eu No jardim dos sonhos No primeiro raio de luar Simplesmente amanheceu Tudo volta a ser só eu Nos espelhos Nas paredes de qualquer lugar Não tem segredo Não tenha medo De querer voltar A culpa é minha Eu tenho vício de me machucar De me machucar Lentamente aconteceu Seu olhar largou do meu Sem destino Sem caminho certo Sem caminho certo Sem caminho certo Pra voltar Não tem segredo Não tenha medo De querer voltar A culpa é minha Eu tenho vício de me machucar De me machucar Ninguém ama Ninguém ama Porque quer O amor nos escolheu Você e eu Não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo Eu tenho vício de me machucar 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 Obrigado.